De janeiro a outubro deste ano, o rombo das contas externas do Brasil chegou a quase 15 bilhões e 800 milhões de dólares, 2 bilhões a mais do que no mesmo período do ano passado. As contas externas consideram a diferença entre importações e exportações, serviços adquiridos no exterior e rendas como remessas de lucros e dividendos para o exterior. De acordo com o Banco Central, o aumento do rombo deste ano está relacionado a um desempenho pior da balança comercial e com o crescimento também das despesas de brasileiros no exterior.